Música Antônio Guimarães vai autorizar o árbitro Márcio Roberto Soares, autorizou, correu para a bola, Denis perna direita, levantou na primeira etapa e passou, olha a chance no segundo pau, estava impedido, não, marca o gol São Bernardo, bola empurrada para o fundo das redes, gol! É do São Bernardo, aqui em Antônio Guimarães, Alê Lápis, bola levantada na segunda trave deu, parecia impedimento, mas estava, segundo o árbitro, lance legal, Alain Lápis, apenas conferiu de pé na esquerda para o fundo das redes de Alain Tobias, e o goleiro Thiago na segunda trave faz a defesa para a equipe do São Bernardo, e sai jogando com Alain Bahia que vai para o ataque, bola solta ali no meio, rolou a bola para o jogador Alain Gomes, olha o toque do centro, avante por cima, o gol! Fontebol, 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 Brasil, 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 GOOOOOOL! É do São Bernardo! Bruno Gaúcho amplia a vantagem da equipe do ABC aqui em Antônio Guimarães, na meia lua da grande área ele ganhou a bola, recebeu por cobertura e a bola foi morrer. no fundo da rede do União Barbarense!